Boa noite a todos, começando o boletim automotivo desta quinta-feira, dia 16 de junho de 2022. Bom, como hoje é feriado aqui no Brasil, de fato vale mais a pena nós nos atentarmos aí mais para o noticiário internacional nesta quinta-feira, que teve aí um anúncio relevante por parte da Ferrari, né? Bom, a tradicional, a marca italiana, realizou uma reunião com seus investidores para apresentar aí o seu plano de negócios para o longo prazo. Então, a Ferrari confirmou que, de fato, ela vai lançar um modelo totalmente elétrico em 2025 e a marca ainda anunciou também um total de 15 novos modelos para o período entre 2023 e 2026. A marca confirmou também que vai entrar de uma vez, aí vai abraçar a eletrificação do seu portfólio e espera que, por volta de 80% das suas vendas em 2030, já fique aí por conta de modelos com propulsão híbrida ou totalmente elétrica, né? Então, sinalizando que a eletrificação também é um caminho aí inexorável, mesmo para as marcas aí de alto desempenho e também atuando aí no segmento de alto luxo, né? Bom, entre os seus pontos aqui também importantes, a Ferrari deixou claro que até para preservar as qualidades que ela gosta de entregar nos seus veículos, ela vai construir, então, uma nova fábrica em Maranello, também onde fica a sua sede, para produzir localmente os motores elétricos, os inversores e até mesmo as baterias que serão aplicadas aí nos seus automóveis, principalmente no seu modelo aí, então, totalmente elétrico, previsto para 2025. A marca também realizou alguns anúncios interessantes, né? Envolvendo outros pontos aí, como a automação, né? Aí da condução, a Ferrari sinalizou que ela não deve ir por um caminho aí de uma autonomia muito elevada para os seus carros, até mesmo por conta da proposta, né? São modelos esportivos em que a ideia é mesmo que o motorista aí desfrute, né? Da experiência ao volante de um carro da marca. Então, segundo os executivos aí da Ferrari, provavelmente a marca não deverá passar aí do nível 2 de condução autônoma nos seus próximos veículos, né? Trazendo aí, claro, alguns assistentes de condução em nome da segurança, mas não está no horizonte aí de longo prazo. Nós contarmos, por exemplo, com uma Ferrari autônoma, né? Ao contrário de outras marcas aí de maior volume, que caminham sim para colocar aí no mercado veículos totalmente autônomos aí, né? A partir do nível 3 de autonomia, praticamente o carro ainda preserva o volante ali, os pedais, mas ele já pode se deslocar aí sem demandar a atenção do motorista, né? Então, por exemplo, você pode ficar mexendo no seu celular, vendo um vídeo, por exemplo, e o carro realiza a condução autônoma, né? Mas, como eu disse, isso não está nos planos aí para a Ferrari. Por fim, segundo os executivos da Ferrari, a eletrificação também deverá ajudar a marca a produzir carros ainda mais exclusivos e interessantes, né? Afinal, como a gente já nota em alguns modelos híbridos ou elétricos, nós encontramos aí modelos com alto desempenho, né? Muita potência, o torque instantâneo, que é uma peculiaridade dos motores elétricos, então isso cai muito bem em um veículo esportivo, né? Então, certamente, a Ferrari vai utilizar isso de uma forma muito competente. E para encerrar o nosso boletim de hoje, mais curtinho, né? Até por conta do feriado, eu gostaria de compartilhar com vocês um novo vídeo da Honda apresentando a nova geração do Civic Type R em testes agora no tradicional circuito alemão de Nürburgring, né? Esse autódromo aí que é uma referência para a validação do desempenho aí de modelos de apelo esportivo. O Civic Type R, ele é muito aguardado porque ele já está confirmado pela Honda para chegar aqui ao mercado brasileiro pela primeira vez de forma oficial. Segundo notícias aí dos bastidores, nós podemos esperar sob o capô do modelo O mesmo motor 2.0 turbo que está aí na presente geração do modelo mas a unidade aí totalmente revista para entregar, talvez, bem mais do que os 310 cavalos e 40 kgfm de torque da geração atual. Vale destacar que o Type R, ele conta com transmissão manual então ele tem um foco também nesse público que gosta mesmo de sentir prazer ao dirigir deseja um carro verdadeiramente esportivo. O modelo, ele já cravou aí um novo recorde para automóvel e extração dianteira no circuito de Suzuka, no Japão então nós podemos esperar que de fato o modelo deverá ter uma revisão técnica aí para vir com bem mais potência e torque em relação ao antecessor. Então é um modelo que vale a pena a gente ficar de olho ele deve chegar no Brasil por volta de 2023 de qualquer forma a importação está confirmada então vale a pena a gente ficar de olho aí também nesse projeto que será apresentado globalmente agora na metade do ano. Então é isso aí pessoal, esse foi o boletim desta quinta-feira e a gente se encontra no próximo, um forte abraço e até lá!